Vai zerar? Vai zerar? Pessoal, pescaria de hoje vai começar de um jeito diferente. Fiz uma enquete recentemente no nosso Instagram, qual carretilha você gostaria que eu estivesse utilizando aqui no canal e o pessoal sugeriu bastante a carretilha Black Tamba Pro da Maruri. Então, vou mostrá-la aqui para vocês rapidinho no detalhe. Uma carretilha bem compacta, simples, tá bom? Uma carretilha com custo-benefício muito bom e que vocês encontram aqui na nossa loja também. Aperta o Play Store, link vai estar na descrição do vídeo. Qual a linha a gente vai estar utilizando nessa carretilha? Também bem votada, a linha Shimano Tecnium 035, beleza? E no decorrer da pescaria, se tiver bastante produtivo, a gente vai começar aqui com a vara Loomis invocada 2,40. E como eu falei, se tiver bastante produtivo, a gente vai trocar e vai utilizar a Crank 2,40. Varas muito bem votadas lá na nossa enquete. Se você não me conhece, prazer, eu sou o Léo aqui do canal Aperta o Play Fishing. Seja muito bem-vindo e bora para o vídeo. Bom, vamos lá pessoal. Léo, estou sozinho. O que fazer para abastecer minha carretilha na beira do lago? Pessoal, muito simples. Vai pegar o seu carretel, passa aqui na carretilha, bem simples. Faz seu nó de confiança. Aí o que você vai fazer? Você vai jogar o carretel na água, deixa ele ali e aí você vem, você segura a linha aqui no começo da carretilha. E aí você vem enrolando somente com essa pressão da linha saindo do carretel na água e vindo para a carretilha. Não precisa apertar muito, tá bom pessoal? Só manter a pressão e aí você vai enrolando a sua linha sozinho aí na beira do lago. Você já pode montar ela na vara também, não tem problema nenhum. E aí você pode enrolar com a vara também. Eu rapidamente já enrolo aqui na carretilha mesmo, tá? Uma carretilha que cabe bastante linha, 0,35 e 0,37. Já vou passar as especificações dela na caixa para vocês. Galerinha, uma carretilha bem baratinha, tá? De entrada aí para vocês. Muita gente utilizando, muita gente gostando. E aí o pessoal fala, ô Léo, você poderia pescar aí com a Black Tamba? Mostra para a gente, passa seu feedback. Você só usa as carretilhas da Shimano, da Daiva? Usa aí a da Marulha e passa para a gente. Pedido de vocês. É uma ordem, galera. Então vamos lá, vamos utilizar a Marulha Black Tamba hoje aqui para vocês. E eu vou falar para vocês uma coisa, pessoal. Fiquem até o final do vídeo que vai ter surpresa, surpresa com essa carretilha para vocês, tá bom? Carretilha abastecida, tá bom? Aí, ó. Fica bem bonito com a linha Shimano, linha preta. Beleza? Bora colocar no equipamento e mandar marcha. Léo, onde você está? Pessoal, estou no Pesqueiro e Pousada, recanto rodeio aqui na cidade de Sarapuí, interiorzão de São Paulo. Agradecer demais aí ao Fabiano por sempre estar abrindo a porta para a gente vir aqui e pescar nesse lago que é imenso. E dá muito trabalho para tirar os peixes, como vocês já viram em vídeo passado aí do nosso canal. Fechou? Bora para a pescaria! Pessoal, equipamento montado. Então, está aqui para vocês. Carretilha Black Tamba Pro da Marulhe, mais a vara invocada 2,40 da Lumes. Vou estar utilizando aqui boia, cevadeira, vagalume, 65 gramas. Tá bom, pessoal? Aqui o sistema é o seguinte. Muita ação no direitinho, tá? Ração para baixo, miçanga para baixo. Dá muito resultado. Então, esse é o sistema que a gente vai iniciar. Bom, bora lá. Colocamos linha na carretilha. A gente precisa fazer o quê? Regular, deixar, porque é uma carretilha nova. Vai ser meu primeiro arremesso. Abasteceu de linha? Abasteceu a linha aqui no lago? O que você vai fazer? Regra. Não é uma regra, tá bom? É uma coisa que eu faço, que é dar um arremesso bem simples, sem força nenhuma, para ver como está a regulagem e também soltar a linha e enrolar de novo. Bora lá. A carretilha está bem solta. Freios. Ela tem qual freio, Léo? Freio magnético, tá? Na tampa lateral direita aqui ou esquerda, vai depender da sua mão, que é essa chavetinha aqui. Girando para cima é o máximo e girando para baixo é sentido horário. Você diminui, sentido anti-horário você aumenta o freio dela. E também tem o freio, o sintonia fina, que fica aqui ao lado da manivela sempre, tá bom, pessoal? Então, carretilha bem solta. Vamos lá, fazendo a regulagem até a gente encontrar o equilíbrio perfeito aí da carretilha, beleza? Ó. Vou apertar um pouquinho sintonia fina e também vou aumentar aqui o freio magnético, tá? Vamos ver onde ela vai arremessar agora. Mais da metade do carretilha sem ração na cevadeira. Galera, foi longe, sem esforço nenhum. Já vou dar um ponto positivo aqui para essa carretilha, que é o arremesso. Eu já sabia que ela tem um arremesso bem poderoso, vamos dizer assim, certo? Então, se você regular certinho, deixar ainda você vai conseguir sentar o braço. Eu deixei uma regulagem que eu nem preciso fazer força. Como vocês podem ver, ó, eu vou só deixar aí, ó. Ó. Olha aí quanto de linha saiu, certo? Show de bola. Agora vamos montar o nosso direitinho, mandar a ração lá para frente e marcha. No princípio, a carretilha é show, hein, galera? Acho que vale a pena o investimento. Vamos ver na hora que a gente capturar um peixe, ver a briga, ver freio, tá? Ver como que é a tomada de linha. E aí eu vou passando os feedbacks para vocês. Mas a princípio, gostei. Show de bola. Vamos que vamos. É isso aí, pessoal. Primeira ação, já no direitinho. Aqui é felômeno, galera. Galera, galera foi bom, hein? Ó. E ó como já tá. Onde já tá o carretel? Quase não briga o peixe aqui. Você tá doido. Vamos lá. Primeiro peixe aí da Black Tamba. Será que a gente já vai tomar uma zerada? Galerinha, direitinho. Paciência. Observa. Deixa lá. A ração aqui do pesqueiro é bastante grande. Os tilapinhas vão comendo. Os tambas vão vendo a movimentação da tilapinha. Eles vão chegando. Aí como você tá no direitinho, a ração pra baixo, ele já pega e vai embora. Então, é um sistema que aqui no rodeio não falha, galera. Não falha mesmo. Então, não perca tempo. Monta uma varinha. Deixa no direitinho. Se você quiser tentar inteirinho, outros sistemas, mas é sempre bom você começar a ir com o direitinho pra ter bastante ação, pra garantir a sua vinda aqui, né? Os feedbacks já começando aí da carretilha. Carretilha bem bonita, galera. Preto e dourado, tá? O pessoal sabe aí que eu sou bem sincero. Se eu ver que eu não gosto, eu não gosto mesmo. Então, assim, a cor já me atraiu bastante. Preto e dourado. Linda a cor. Tomada de linha. As iniciais aqui ficou bem bacana. Tomada de linha contínua. O que é essa contínua, pessoal? Conforme o peixe puxa, não fica dando aqueles soquinhos, tá? Então, corre linha contínua, de boa, macio, tá? Isso nas primeiras arremessas, primeiros peixes. Vamos ver aí no decorrer do dia, conforme for usando. Aqui o peixe briga demais, tá? Então, vamos ver como ela se comporta no dia a dia. No dia a dia não, né? Na pescaria. É isso aí, galerinha. O peixe tá chegando aqui. Novamente, tô sozinho fazendo a gravação. Vai ter alguns momentos que os meninos vão estar aí pra me ajudar. Aqui do pesqueiro. Tem pescador lá no fundo que é amigo também. Falou se precisar, pode chamar. Aí vamos tentar aí fazer a gravação. Igual a gente fez no vídeo passado. Fizemos sozinho. Vamos ajudar também um pouco aí do Claudio Mário em alguns momentos. Mas vamos aí. Informações aqui do pesqueiro, pessoal. Pra você estar pescando aqui no Pesqueiro e Pousada Recanto Rodeio. R$50,00 a taxa de pesca. Tá bom, galerinha? Tem hospedagem, tá? Como vocês verem lá no próximo, no último vídeo. A gente mostrou um pouquinho da hospedagem. Qualquer coisa na hora do almoço. Eu já subo lá hoje também. Já mostro mais um pouquinho pra vocês. E falo aí sobre a hospedagem. Que é bem bacana. Aos finais de semana. Você fecha o pacote. Fica show de bola. Lugar bem gigante. Cabe muito pescador nesse lago. Bastante área verde, galera. Muita área verde. E a comida daqui também é espetacular. Nossa Senhora. Primeiro peixinho saindo. Só no direitinho. Vamos lá. E é isso aí, galerinha. Nosso primeiro exemplar do dia. Tambacu. Pequenininho. Mas já deu alegria. Briga demais. Bastante força. E bora soltar ele aqui. Bora pra água. Bem gramadinho. Facinha soltura. Bom pessoal. Seguinte. Aqui no rodeio. Sistema infalível. Como eu passei pra vocês. É o direitinho. E como que é esse direitinho? Simples, simples, simples. Você vai colocar a sua boia cevadeira. Aí na linha da carretilha. Aqui eu uso um snap com girador. Aí tem o girador da boia. E o girador da linha. Tá bom? Então utilizo o boia vagalume 65 gramas. Aqui, como eu falei, um girador. E o chicote. O chicote que eu tô utilizando aqui, pessoal. Deve estar em torno aí de uns 70 centímetros. 60 centímetros. Tá bom? Você pode ir variando a altura. Pra tentar achar um peixe maior. Beleza? Ou diminuindo. Pra tentar ter ação a todo momento. Beleza? Espessura aqui, galera. Eu tô usando 0,50. Porque aqui não tem frescura. O bichão pega e arrasta com tudo. Então não tem muita frescura. Então eu utilizo 0,50. Anzol. Eu uso o Meitu. E seama Bravo 12. Porque eu tô utilizando uma miçanga tambor empanado. Tá bom? Então o anzol é esse aqui. Meitu 12. Isso é uma Bravo. E a miçanga tambor empanado aí. Aperta o play. Beleza? Ambos vocês encontram aí na nossa loja. Fechou, pessoal? Nó simples. Linha de chicote. Tô usando a Dourado 0,50. Não tem muita frescura. E é isso aí. Sistema que vocês vão ver pegar peixe o dia inteiro. Beleza? Então você vindo aqui, você já sabe que direitinho não tem erro. Fechou? Bora continuar a pescaria. Olha isso aí, pessoal. Olha isso aqui. Olha o carretel. Vai zerar? Vai zerar? Santa Maria, hein? Jesus! 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 Segura, minha filha. Vamos recolher linha aqui. Não vou ficar brincando, não, hein? Caracas, hein, velho? Tomou ali, hein? Rapaz! Parece que um 0,40 já teria sambado, já. É um peixinho maior, já, velho. Em relação ao que saiu, né? Pra sentir o peso, já. Galera, direitinho novamente, arremesso. Comecei a fiscar o fígado ali pra peixe de couro. Arremessei, eu virei as costas e o menino falou, já foi. Querem ver um pouquinho da ação da vara invocada. Como vocês pediram aí pra fazer o teste pra Black Tamba. Agora tá vindo a favor, ó. Aí, ó. A bichinha envergando aí, ó. Ritzão espetacular, galera. A vara fica bem robusta em relação à carretilha. Certeza absoluta que essa carretilha vai casar muito bem na Tunisapro, galera. Por quê? A Tunisapro é uma vara de 197 gramas. Então vai ficar um kit extremamente leve pra você pescar na cevadeira hoje, assim, o dia inteiro. Sem cansar. Ah, não que é invocada. Vai te cansar, mas vai ficar mais leve. Então isso é bem interessante. Briga aí, briga aí com o peixe aí, cara. Vai, vai. Corta. Vai. Puxa. Isso aí, bora pra briga. Tá pesado o bicho, hein? Ó. Tá pesado o bicho, ó. Pessoal, última vez que eu vim aqui, eu fiquei exatamente nesse ponto, que é um quiosque que tem na tenda azul. E aí a tarde, bem no final da tarde, umas 4 horas, eu fiquei no ponto que eu comecei hoje, certo? Porque aí na minha cabeça eu falei, cara, vou apostar nesse ponto, que talvez a chance de eu acertar os peixes grandes de novo vai ser bom ali. Só que ali é a parte mais rasa, a noite já tá esfriando, então o que que eu fiz? O vento tá pra cá, subiu o drone e vi que tinha uma porrada de peixe aqui no fundo. E aí o parceiro Eliel tá pescando aqui, eu falei, mano, vou colar com você lá. Não, cola lá, Léo, pode ir lá. Aí colei aqui, primeiro arremesso, já bateu. Eu insisti muito lá, galera, muito. Como vocês podem ver, eu peguei um peixe, briguei um pouquinho, o coto acabou escapando, nem filmei ele soltando. E aí eu fui almoçar, vocês verem que insisti demais naquele ponto, tentando acertar os grandes, a partir da manhã inteira, sem peixe praticamente. E a tarde, começando aqui na parte do fundo, vendo se eu consigo trazer mais ações pra vocês e também pra falar aí da Black Tamba, né? Galerinha, arremessa demais essa carretilha. Tô impressionado com o poder de arremesso dela, tá? Tem um freio bacana, um freio que atende aí tranquilamente as expectativas. Não acredito que seja os 8 quilos que fala, acho que é 8 quilos, tá pessoal? Que fala na caixa, mas atende perfeitamente, perfeitamente a pesca aí de tamba em pesqueiro. Uma carretilha que... Primeira pescaria que eu tô fazendo com ela também. Ó, ó. Tá bem bacana. Gostei demais, galera, gostei demais mesmo. Tô sendo sincero pra vocês, tá? Acho que vale a pena o investimento. Como é um investimento mais baixo em relação às demais carretilhas, eu acho que vale a pena fazer sim esse investimento. E bora pra briga aí, galera. Ó, 3 minutos já. Largão monstro, né? Pra vocês, ó. Ó. Briga top, 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 galera. Isso é louco. Vamos lá e vamos insistir bastante aqui então no fundo. Tô pensando em umas 4, 4 e meia, voltar lá pro cantinho. Tentar acertar os peixes grandes que nem eu acertei na última pescaria. Que foi top demais. É, pessoal. Briga intensa, hein? Bicho aqui não se entrega, velho. Vai. Briga do bicho é tensa aqui no rodeio. Você dá uma forçadinha pro bichão sair logo. Você deixa ele cansar. Se você resolver deixar ele cansar, você já pode pôr aí de 15 a 20 minutos de briga tranquilamente. Se você pegar o peixe grande, aí você pode preparar o braço. Que é essa briga aí, se você deixar ele cansar mesmo, naturalmente, né? Conforme você vai brigando com ele aqui, pode segurar aí que vai de 40 pra mais de uma hora. Quem não assistiu o último vídeo nosso aqui, eu peguei um peixe no final da tarde. Foi mais de 1 hora e 10 minutos de briga. Sem brincadeira, pessoal. Briga intensa. E no direitinho também. Foi pego no direitinho. A invocada é uma vara bem firme, galera. Usava muito a invocada. Aí depois eu comecei a usar bastante a crank. E agora eu tô com a tunisa. Tô usando muita tunisa pra pesca de cevadeira. Tô gostando que é uma vara muito leve. Você coloca numa carretilha leve também. Fica um equipamento sensacional pra você ficar o dia inteiro com ele na mão. Pescando, arremessando. Que vai muito bem. Aqui, pessoal. Tirou o peixe. Sempre dá uma conferida no chicote. Vê se não tá umas mordidinhas. A ponta de estourar no próximo peixe. Tá? Sempre observe. Antes de você arremessar novamente. Observe que os peixes aqui são muito fortes. E pra você perder o próximo peixe. É fácil. Aí, pessoal. Pequeno. Valente. A briga insana desses tambacus aqui do rodeio. Olha lá. Oi, uma abelha bem na clente. Bora lá, galerinha. Soltar. Soltar. E vamos lá. Vamos atrás de peixe. Aí, pessoal. O parceiro Eliel montou uma boia-pão no molinetão, galera. Molinetão. Vara invocada de molinete. E, ó. Chilape na boia-pão? Deve ser, velho. Não lembra? A isca. Ai, chilape. Agora ficou suspeito, hein? Não é a chilape, né? Obrigado. Ô, peixe. Caramba, Big River, o bichão. Guelou. Aí, pessoal. Peixão do Eliel. Pegou na boia-pão com tilápia. O bichão tava pensando que eu tava zoando. É uma tilápia na boia-pão? Ah, é, é isca, é isca. É verdade, é isca. Isso aí. Bora pra água. Que fontura horrível. Bora. Ele só tá de ladinho, né? Ele se jogou assim e caiu de cara na água. Bora. Pessoal, coloquei uma anteninha em V. Chicotinho bem curtinho. A gente tava fazendo os arremessos mais pra lá. Aí, quando a gente voltou pra cá, a gente deu um arremesso no direitinho. Aí, subiu tanto peixe. Eu, rapidamente, já coloquei uma anteninha. E, ó. Caiu na boca do bicho, ó. Impressionante. Vamos lá. Brigando a calma com ele aí. Pessoal, não tem costume de pescar muito na antena aqui. Invocada aí, ó. Ó, com a linha. Eita. Nossa, foi lá pra frente. Lá pra frente. A briga longa, galera. A briga longa. Ele acabou de tirar um peixe bom aí na boiapão pra vocês. Filmei um pouquinho da briga dele. Molinetão. Já armou ali de novo. Quem sabe já não pega mais um pra vocês verem também. Chegando perto aí das 4 horas da tarde. Vocês vão ver o tamanho do chicote da antena, galera. Vocês vão até se assustar. Pesqueira e pousada a rodeio, galera. Aqui na cidade de Sarapuí. Interiorzão de São Paulo. Pesqueiro gigante, galera. Lago imenso, imenso, imenso. Espetacular. Brigas insanas. Vem pra cá. Vem conhecer o pesqueiro rodeio. Se você morar longe e quiser se hospedar, você pode ficar hospedado. Pode fazer sua pesca noturna também. Pegar umas pirararas. Tem uns pintados aí também. E os tambas, né? Os tambas aí montam uma boiapão, um torpedo. Os bichão vêm. É isso aí, pessoal. O peixe tá chegando. Começando a se entregar. Dando os primeiros sinais, né? Que vai se entregar, né? Vamos ver. Toma na borracha aí, Rafa. Aí, pessoal. Olha que belo tamba na anteninha, ó. Panelaça, galera. Peixasso lindo. Topzera demais, ó. Lindo peixe. Briga boa demais. Olha aí a largurinha dele, ó. Show. Vamos andar pra água aqui. Bom demais, galera. Se liga só na distância que tá a antena. Era uma antena, né? Bagaçou. Olha isso aqui, ó. Um diretinho. Um diretena. Show. Vamos montar mais uma e ver se a gente pega mais pra vocês. Bora. É isso aí, pessoal. Tamo aqui tentando capturar o nosso último exemplar pra finalizar o vídeo pra vocês. E eu vou contar pra vocês o que que vai rolar de surpresa nessa carretilha aqui que eu falei pra vocês. Tá bom? Lá no comecinho do vídeo. Galera, seguinte. Hoje em dia, pra pescar, está ficando cada vez mais caro. Temos um retorno financeiro através do YouTube, dos nossos patrocinadores. Só que nem sempre a conta fecha. E a conta acaba fechando através das nossas ações. Que vocês participam pagando um precinho bem pequenininho e tentando levar equipamentos top de linha. Beleza? Então, e é isso que eu vou fazer nessa carretilha aqui. Beleza, pessoal? A gente vai fazer uma ação dela. Dois centavos o número. Dois centavos o número. Vai estar o link na descrição. O que que vai ter nessa ação? Você vai levar exatamente essa Black Tamba aqui. Tá bom, pessoal? A que a gente utilizou aqui no vídeo. Com a linha e tudo mais. Vai levar a vara invocada. Dois e quarenta. Zero bala. E se você não usa o lado esquerdo, não tem problema. Vai também uma Black Tamba lá do direito. Você vai levar a esquerda, a direita e a vara invocada por apenas dois centavinhos. Isso mesmo, galera. Dois centavinhos para você levar esse lindo kit mais uma carretilha direita. Fechou? E também vai o rolo de linha que eu abasteci. Essa daqui. O que ficou no carretel vai junto para vocês. Beleza? Dois centavinhos. O link vai estar na descrição do vídeo. É só você clicar. Você vai direto para a nossa página. Compre seus números e bora participar. Vamos fazer uma conta bem rápida? Se esse vídeo aqui atingir, por exemplo, dois mil visualizações e cada um comprar quinhentos números, fecha rapidinho. Se atingir mais, cada vez mais vai diminuindo e menos você vai fazer investimento. Não que você não possa comprar mais números. Você pode comprar quantos números você quiser. Tá bom? Então, dois centavinhos. Vai a carretilha Black Tamba direita, a carretilha Black Tamba esquerda e a vara invocada dois e quarenta. Fechou? Aguardo vocês lá. Bora. Lembrando que todo o dinheiro arrecadado nessa ação fica para o canal, galera. Para ajudar a manutenção. Temos editor. Temos cameraman. A gente também tem custo com viagens. Pedágio. Combustivo. Alguns pesqueiros. A gente ainda tem que pagar totalmente. 100%. Então, fica caro. Vocês sabem quanto é e vocês recebem o conteúdo aqui no YouTube completamente de graça. Beleza, pessoal? Então, bora participar das nossas ações. Dá um upzinho lá. Faça sua fézinha e ganhe seu equipamento top pagando bem pouquinho. Fechou? Aguardo vocês lá. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais uma pescaria. Desta vez no Pesqueira e Pousada Recanto Rodeio aqui na cidade de Sarapuí. Gostaria de agradecer demais ao Fabiano por abrir o espaço para a gente. Galera, não foi aquela pescaria produtiva igual do nosso último vídeo. Mas conseguimos tirar alguns exemplares e um belo peixe na antena. Que não é o forte do pesqueiro. Mas vocês viram que saiu. Beleza? Galerinha, se ligue aí também no recado anterior. Antes da gente encerrar o vídeo. Para participar da nossa ação. Dois centavinhos. Você vai levar a carretilha Black Thumb Skate. Que a gente utilizou nesse vídeo. Abastecida. Com a linha Shimano Tecno 035. A vara invocada. Zero bala. Lacradinha para vocês. E também uma carretilha Black Tamba Pro lado direito. Porque se você usar o lado direito. Você vai levar as duas. Lado esquerdo e lado direito. Beleza, pessoal? Apenas dois centavinhos. O link vai estar na descrição do vídeo. Beleza? E também vai ter o link do grupo. Para você entrar lá e ficar ligado nas atualizações. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar aqui dois vídeos. Para que vocês continuem aqui no canal Aperta o Play. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.